Oi galerinha, tudo bem? A receita de hoje é muito especial. Se você está de dieta, ou é vegetariano, ou até mesmo quer substituir o seu pão no café da manhã, ou uma mistura mais pesada, eu vou ensinar para vocês uma receita que só vai 3 ingredientes, e com ela você vai conseguir seguir a sua dieta sem sofrer, e serve para todo mundo. Tá jóia? Super fácil de fazer, super rápido, super prático, mais rápido do que você ir até a padaria comprar um pãozinho. Então vamos lá? Oi galerinha, então vamos lá com a nossa receita. Ela substitui facilmente um pão para o café da manhã, você pode servir até como uma mistura mesmo, tá? Para quem é vegetariano, etc, ou quem até mesmo esteja em dieta. Num ralador, com o ralo grosso, eu ralei uma abobrinha, e ralei uma cenoura. Agora misturar a abobrinha na cenoura, primeiro passo. Colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal, tá vendo? Para dar uma desidratada. Porque o sal, ele ajuda a reter o líquido, né? Então ele ajuda tanto a abobrinha quanto a cenoura a soltar o líquido deles. Dá uma misturada, esperar um minutinho, dois minutinhos, e depois dar uma espremida. Eu volto já já. Oi galerinha, vamos continuar então com a nossa receita? Eu deixei aqui uns dois minutinhos no sal, a nossa cenoura e a abobrinha. Você viu que ela já chega a juntar um pouquinho de água. Mas eu quero ela totalmente sem água. Então o que eu faço? Eu pego e eu espremo, ó. Vou tirar toda a água. Tá vendo? Espremo bem. Toda a água. Ó galera, tá vendo? Tirei toda a água. Essa água dá para você usar para fazer outras coisas. Temperar a salada, fazer uma sopa, usar como caldo de legumes também. Agora a segunda etapa, que é o nosso terceiro ingrediente, um ovo. E aqui eu estou pondo também salsinha. Lembrando que o nosso sal, a gente já colocou para ele poder dar uma desidratada. Pus pimenta do reino. Esses itens, gente, de tempero, é o tempero que você gosta, entendeu? Só tomar cuidado para não mudar muito o gosto, né? Agora mexer. Enquanto isso, eu vou ligando aqui a minha frigideira. Tá vendo? Mexi bem. Gente, essa receita, ela sustenta, ela não vai carboidrato. Ela é super leve. Dá para você substituir num pãozinho de manhã para quem está com dieta. Dá para servir também como uma mistura para quem é vegetariano ou também tem dieta. Na minha frigideira, eu vou pôr um fio de azeite. Fiozinho mesmo, tá gente? Não é banhar, não. Ó. Tá vendo? Um fiozinho de azeite. Vamos colocar na frigideira. E fazer o nosso, como se fosse um hamburguinho, tá vendo? Super rápido, você viu, gente? É uma refeição super rápida. E ó, eu usei uma cenoura pequena, uma abobrinha pequena, deu tudo isso. Agora, esperar dar uma fritadinha de um lado. Dá uma fritadinha de um lado, uma fritadinha do outro lado e pronto. Eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Vamos lá, turma? É jogo rápido. Tostou de um lado, tostou de outro. Ó. Pronto, já tenho aqui minha refeição. Vamos ver como é que ficou. Saudável, nutritiva. Olha que delicioso. Nossa, gente. Mas desculpa. Falou que a boca cheia, mas dispensa a carne. Perfeito. Essa receita, ela vai estar na nossa aba no canal de dietas e comida vegetariana. Logo mais, eu vou fazer carne moída de soja e quibe de bandeja de soja, tá, gente? Então, segue nós, compartilhe. Continue com a gente que você não vai se arrepender. Aqui quem fala é o Guiga na Cozinha. Aqui quem fala é o Guiga na Cozinha. Aqui quem fala é o Guiga na Cozinha.